Muita atenção! Quando você estiver assistindo um vídeo aqui na plataforma, sempre assista até o final. Você sabe por quê? Porque o Kawai está colocando no final dos vídeos uma estrelinha amarela, principalmente quando você clica nessa seta aqui virada para baixo. Se você assistir o vídeo e observar que a estrelinha amarela está aqui na sua seta virada para baixo, imediatamente faça a tarefa para você ganhar dinheiro extra. Essa tarefa é simplesmente você seguir, curtir, comentar e compartilhar. Feito isso, você vai ganhar dinheiro extra, porque a estrelinha amarela vai estar presente no vídeo que você assistir, principalmente nessa seta virada para baixo. Então, se você observar, muita atenção! Quando você estiver assistindo um vídeo aqui...